O recall é o chamado das empresas para revisar, consertar ou recolher produtos que, por algum defeito, podem colocar em risco a saúde ou a segurança do consumidor. No Brasil, cerca de 70% das convocações se referem a veículos, mas apenas 40% dos consumidores atendem a esse chamado dos fabricantes. Agora, os carros que deixarem de passar pelo recall vão ter uma observação no documento de licenciamento. Imagine um acidente de carro em que o airbag, por ter saído da fábrica com defeito, em vez de proteger as pessoas, provoca mais riscos. Foi o medo de uma situação assim que levou o Carlos a uma autorizada para fazer a manutenção de seu veículo. Ele acessou o site procurando outro serviço, mas viu o chamado da montadora e correu para trocar o dispositivo. Através do site eu cliquei, aí apareceu lá para bater o chassi e a placa do veículo. Aí deu como estava faltando dois recalls, que é do lado do passageiro, do lado do motorista, que são os ibergs, que estavam faltando para fazer. O recall dos airbags da Tacata, feito no carro do Carlos, é considerado pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, o maior da história da indústria automobilística no Brasil e no mundo. Levantamento feito pela Secretaria, que é ligada ao Ministério da Justiça, aponta que aproximadamente 3 milhões e meio de veículos saíram da fábrica com defeito no dispositivo que dispara o airbag. Atender a um chamado de recall é um direito, mas também um dever do consumidor. Em relação aos veículos, por exemplo, os riscos não atingem apenas o proprietário, mas também os passageiros e uma série de pessoas, até mesmo quem adquirir o veículo depois. Por isso, agora, as montadoras terão um contato direto com o DETRAN para informar no documento quem não atendeu ao recall. O motorista terá o prazo de um ano para atender o recall. Passado esse prazo, a ausência será registrada no próximo licenciamento do veículo. Quando o recall for atendido, a fornecedora terá 15 dias para atualizar o sistema Renavan. Nesse e outros casos, com o intuito de proteger a saúde e a segurança do cidadão, o Código de Defesa do Consumidor prevê que as empresas cumpram o direito à informação clara e precisa. É obrigação deles a ampla publicidade do recall que eles estão fazendo. Eles têm que publicar de várias formas, para dar a maior notícia possível. Cabe ao consumidor também fazer sua parte. Então, para isso, ele vai ter que procurar ou no site da empresa ou pode também, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, tem um link também que você pode procurar. E se for automóvel, o próprio DETRAN também tem essa pesquisa, onde pode ser feita essa pesquisa. A informação do recall no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo evita que novos proprietários sejam enganados. Além disso, é também uma forma de responsabilizar mais o consumidor e aumentar o índice de atendimento às chamadas. Tem caso de recall que o carro é 2001. Então, nós estamos em 2019, tem 18 anos que o carro existe e ele tem um recall. Então, tem como a pessoa falar assim, ah, não sabia e tal. Está lá escrito no documento. Isso é uma coisa que vai nos auxiliar muito. Porque muita gente tem menor noção do que é. E outra coisa que acontece é que a pessoa acha que o recall, para fazer, ela tem que pagar. E é um serviço que é gratuito, tanto a peça quanto a mão de obra. Independente se o seu carro está em garantia, ou se o seu carro não está com as revisões em dia na concessionária, chegou, pode ter 15 anos o carro e vai ser realizado. Um recall só é finalizado quando todos os clientes forem contemplados. Para saber se o seu veículo está na lista de recalls no Brasil, acesse portal.mj.gov.br barra recall com dois L's.